São esses caras que acabam a morrer Mano, é a primeira vez que eu vejo um Uno conversível Que louco, velho Rapaziada, comenta aí, será que esse Uno é original, conversível Ou o cara foi lá e transformou ele em conversível Vai ficar muito louco, hein Um, dois, dois, dois 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 E aí, rapaziada, comenta aí, qual o corte mais bonito da moto ou do SE? Vai lá embaixo e comenta E aí, qual o corte mais bonito da moto? O cara tem uma Porsche, ele não precisa sair a melhor, ele passa desfilando Ele tem uma Porsche, acabou Tem muita gente que, comenta aí, vai lá embaixo e tem muita gente que acha que não tem que acelerar pra sair no vídeo, não é? A gente flagra a saída do evento Se você passar devagar, você vai sair, isso é um carro legal, né? Se você quiser acelerar, você vai sair, se você quase bater e passar vergonha, também vai sair, então tem que tomar cuidado, sai de boa aí, ó Aí, ó. Eu tenho que ficar aqui, velho. Eu não posso ficar longe. Eu tenho que ficar aqui. Olha o que eu ia perder, velho. Eu vou fazer de cadeira. Foda-se. Vai lá. Vou aproveitar que o patrocinador tá aqui, ó. Quem quiser moto é só falar com esse cara. Mano, que carro ignorante. Nossa senhora. Passate pra ver ranger os dentes. Nossa. É daí que surgiu a frase, você quer ter um poeta? Aham. Não entendi. Caralho, mano. Não, peraí. Mano. Um passo. O que é isso aqui? Não, peraí. Consegui extinguir o ronco, não é V8, não é V6 e provavelmente é 4 cilindros. Branco. Eu acho que não veio os 4 cilindros no Brasil. Porque o ronco tá muito feio. Mas é onde eu sei, não existe 4 cilindros no Brasil, tem nos Estados Unidos. É. Opa! Poxa, é um Mustang 4 cilindros, velho. Poxa, é um Mustang 4 cilindros, velho. E eu sei lá, pô... Nada mais... A merda. É louco, velho. É o reverso. É o reverso. É o reverso. Vai daqui, o reverso. Vai rapaz. Vai, rapaz. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Opa! Opa! Nem foi o Confort K fazendo esse ronco. É fruto. É fruto. E aí, Gatão, bom? Automático, no final. Toma um pau pra mim. É que o cara sabe o que tá fazendo, então não se assusta, mas pra gente parece que não é daquele jeito. Ah, cê é louco, véi. Calma, tira. isso é potência dá um cartão dá um cartão o primeiro dano de ampla que eu conheço que não há rua olha isso é o pau é B8 biturbo ou turbo? eu acho que é biturbo ah viado é um bug eu vou te falar você viu a diferença é o dono de Corvette acelerando aí chega o do Mustang sai móvel é porque é o Mustang já tem um poste ali é um monte de poste com medo não no site checa boa mais uma M2 é eu não queria ter visto isso dá um celular é pra me dar o celular tá bonito 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 O que é isso? 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 Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Hahaha. Já pode queirar aqui. Monsters! São esses caras que acabam a porra dele. O cara não quer mostrar o rumo do carro, ele quer se achar. O que é? O que é? A minha deu tchau. Vamos tomar um rei, gente. Tem umas coisinhas aqui. Obrigado, nasci assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá Mano, que coisa linda Mano, olha isso Um bug E um GC Olha o Fox Agora o bicho, pai Agora o bicho Colado, gente Colado, gente Atrás do Jetta tem um carro Entendeu? Olha, quem quiser um Jetta Por 1,99 Estou sorteando o meu Está no comentário fixado lá Calma, mano Zeradinho aqui de Eli Rodinha Ah, estou morrendo Melhor que se você morresse Eu não ia ver É sério Antes de você virar Ele fez assim Aí eu falei pronto O cara do Camaro Pede o controle Me atropela Eu fui pro cadeirante Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Olha isso, véi Não, 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 não Mano, isso que é carro, hein Saturno É a sua versão em carro Saturno Engraçado O celular já escureceu Quer dizer que já aqueceu Se eu fosse mulher, eu vim pegar. Eu queria fazer com ela. Nunca vi tanta Rayabusa na minha vida. Eu ia falar isso agora. Acho que é 15ª Rayabusa. Não, tá melhor que Porsche na Euro, né? Mano, olha aquela Fielder, velho. Tá linda, né, velho? Nossa senhora. Nossa, que mosquito chato, velho. É que se você tomasse banho, parava, né? É que eu sou muito doce. Tá com cara de ser forte esse golfe aí. Mano, nem f*** que é a BR-6, velho. Opa! Outro é assim, ó. Ah, desculpa. Opa! Vamos lá. Oxê. Você viu a cara, vô? Tentou puxar de lado, mas não... Ei. Já era. É. E aí? E aí? E aí? Ainda bem que esse carro tá sem escape, mas se tivesse que o escape ali já tinha ainda. A armada é necessária. O cara parou, respeitou. Não sabia que o que estava lá. Olha, isso aqui é raro, hein, mano? Eu acho que não. Tá do lado do Nibus. É. O cara é um gênio, velho. Tô invisível. Tô invisível. Desliga o freio motor. O cara é um gênio. É um gênio. O cara já é bonito, né? Maravilha. O dono de jeito é essas horas. Engato a sexta marcha, anda devagarzinho. Tem um automático, né? Tem um automático, né? Tem um automático, né? Tem um automático, né? Tem um automático. Tem um automático. Tem um automático. Ah, não. Esses arruaceiros aí, ó. Tá bem que lá tomei... Desculpa. Não tem um automático. Esse... É coragem. Ei, da beira. Co***o. Hahahaha. Ta intellectual. Opa. Polícia, enquadra aqui, não tem DOC Caralho, parou mesmo Caralho, eu nem vi que o Tico tava aqui, velho Nóis, lindo Valeu E aí, felizinha? Oi, Gapa E aí, rapaz Tamo junto, então É o do dub? Isso, é o do dub? Cara, assiste vocês todo dia É nada Todo dia, todo dia Que da hora, velho Tamo junto Parabéns pela moto, inclusive Eu falei, uma hora ou outra eu vou mostrar um dub Fechou É isso, mulher, obrigado É nóis, pode deixar, vou mandar Obrigado, hein Que da hora, velho Que da hora, velho